Amigos e amigas santamarienses, venho por intermédio desse vídeo pedir a todos e a todas que fiquem em casa, porque temos no nosso meio um vírus muito sério. Esse vírus é invisível. Peço para vocês que não saiam da casa se não for necessário. Fiquem em casa para proteger a si próprio e a toda a sua família. Um abraço do vereador alemão do gás. Tchau.